Então, tem projetos que são revistos, você vê projetos que têm já 15 revisões, 20 revisões, em função de todo o processo de validação. Então, esse é um aspecto importante. Com relação ao desenvolvimento pelo pagamento, pode repetir novamente? Segunda questão. O desenvolvimento, eu acho que, se eu não entendi errado, é como é que eu vejo a questão do desenvolvimento pelo pagamento... Da não utilização de bens ambientais. Da não utilização de bens ambientais. O que a gente tem visto hoje, na última edição da Gazeta Mercantil, que saiu a semana passada, tinha uma matéria muito interessante, de uma senhora chamada Ellen Hobson, de uma empresa, a maior empresa de commodities ambientais com sistema de registro, que é um sistema de registro utilizado pelas commodities ambientais. Já existem commodities ambientais sendo pagas e valorizadas, que, se a gente fala no Brasil aqui, a gente pode até apanhar, que é crédito de biodiversidade. Mas já existe na Califórnia, já existe na Austrália, já se paga por esse crédito de biodiversidade. Se a gente fala isso aqui no Brasil, a gente é acusado de biopirataria, o Ibama dá multa no dia seguinte. Então, tem todo um processo complexo. Um outro aspecto importante, em termos de commodities ambientais, é a água. Já existe pagamento pela água. A água já é considerada um serviço ambiental. Então, o que a gente vê hoje, e até a estrutura do chamado RED, que é o desmatamento evitado, já é uma forma de pagamentos pelos serviços ambientais. Então, essa coisa de floresta intocável, de floresta sem uma atividade econômica ou sustentável, ela está perdendo um pouco esse sentido. Então, hoje, o mundo está percebendo que as commodities ambientais é o novo ouro do mercado. Então, a tendência de crescimento dessas commodities é extremamente grande, porque cada vez a gente tem a pressão da sociedade, das empresas, dos governos, pela busca da sustentabilidade de fato. Então, eu vejo que o pagamento pelos serviços ambientais, ele é uma tendência em crescimento e já existe de fato. O Brasil poderia ter muito mais benefícios com esses mercados de commodities ambientais, se a gente pudesse abrir um pouco mais as discussões e deixar isso de forma muito transparente, o que um sistema de registro faz, porque esse sistema, ele é como se fosse um banco central ou uma casa da moeda, que ele coloca valores nesses créditos e deixa claro a origem desses créditos, quem comprou, como negociou, quando. Então, isso são avanços que, pouco a pouco, estão chegando no Brasil. E a terceira pergunta, Eduardo? A terceira questão diz respeito ao biodiesel. Com relação ao biodiesel, a gente não tem muito ainda metodologias com relação ao biodiesel, não existem metodologias. O que a gente sempre tem visto é essa percepção, e tem muitas pessoas trabalhando em uma metodologia focada na questão da utilização ou produção do biocombustível. Ainda não se teve nenhuma metodologia aprovada, mas isso é um processo que já está demorando bastante tempo, porque tem uma série de complexidades, principalmente na questão da titularidade e na questão de como medir essa emissão e esse benefício. Eu espero que tenha respondido as perguntas de forma adequada. Se tiver alguma dúvida, as pessoas que fizeram as perguntas, eu estou à disposição para respondê-las. Muito obrigado. Obrigado, doutor Divaldo. Vamos concluir, então, agora o último conjunto de questões, para a doutora Luzia Hirata. A primeira é se vocês analisam projetos greenfields, ou seja, projetos novos, imagino, do setor sucrocoleiro. E a segunda questão diz respeito a por que há tão poucos projetos na Bovespa. Bom, com relação a projetos greenfields, a gente analisa, tem chegado muitos projetos, mas não é a nossa prioridade. Existe uma possibilidade de investir, mas os critérios são bastante rigorosos, tem que estar sempre associado a um parceiro técnico, reconhecido. Existem algumas restrições, porque o interesse maior realmente é comprar participação em empresas já existentes. Mas, assim, não digo que não seja possível. É possível, sim, que a gente analise e avalie a possibilidade de greenfield. Com relação a projetos de carbono da BMF Bovespa, eu acredito que não tem ainda um volume muito grande, porque realmente não existe um volume disponível no mercado de CRs, de reduções de certificadas de emissões. Então, quer dizer, ainda não justifica aplicar isso dentro da bolsa, porque o volume ainda é bastante pequeno. Por que esse volume é pequeno? Porque existem muitas restrições, existe muita burocracia envolvida, conforme já foi falado, para aprovação desses projetos. E, quando existem projetos que são bem-sucedidos, muitas vezes, via bolsa não é o melhor caminho, não necessariamente as empresas, proponentes, conseguem o melhor preço. Então, muitas vezes, essa negociação é feita diretamente com o potencial comprador. Então, essa é uma outra razão também para não ter um volume muito grande de projetos envolvidos na Bovespa. O que a gente acha é que, o que é interessante, para quem é interessante estar direcionando para a Bovespa, principalmente aqueles projetos que têm uma questão de titularidade envolvida maior, alguns problemas, ou, então, prefeituras envolvidas. Então, por exemplo, projetos de aterro sanitário, no qual você não tenha uma pessoa, um proponente específico para fazer essa comercialização, muitas vezes, via bolsa, pode se tornar mais fácil, porque aí é um projeto aberto, transparente, e aí contenta todas as partes envolvidas. Bem, com isso, nós chegamos ao fim do nosso painel. Eu gostaria de agradecer muito a participação do professor Gilvan, que, como todos viram, é um papa no tema, todos já conheciam essa sua característica. doutor Divaldo, pela contribuição importante que tem trazido em relação às oportunidades que nós temos e que precisamos melhor explorá-las. A doutora Luzia, pela experiência muito interessante que nos trouxe, mostrando que há, sim, formas criativas de se aumentar a liquidez desse mercado, e acho que foi um debate extremamente rico e produtivo. Tenho certeza que saímos aqui com muito mais conhecimento do que entramos.